O que que pode fazer um coração machucado se não cair no sorriso, fazer devagarinho para não se importar, e depois de ter chorado, retirar o espinho, de todo amor um espinho, profundamente fechado. O que que pode fazer um coração machucado se não cair no sorriso, fazer devagarinho para não se importar, e depois de ter chorado, retirar o espinho, de todo amor um espinho, profundamente fechado, o que pode fazer um coração imprudente se não fugir um pouquinho de ter batalha descuidado, e depois de cair no sorriso, sobrou de novo o espinho, deixado eu novamente. O que que pode fazer um coração machucado se não cair no sorriso, fazer devagarinho para não se importar, e depois de ter chorado, retirar o espinho, de todo amor um espinho, profundamente fechado, o que pode fazer um coração imprudente se não fugir um pouquinho de ter batalha descuidado, e depois de cair no sorriso, sobrou de novo o espinho, deixado eu de novo o espinho.